O Tô no Boteco traz a nossa querida Maia Alves Eu sabia que essa mulher era artista Ela é Sou não É, eu sabia que era A bailarina que ele tava falando Bora dançar um pouquinho? Bora Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no ronê Que eu fui abrir o... Eu quero ouvir sua galera, vai! Prostituta, vaga, cura ou validade Iligame, só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara, com só no nada Não é ameaça Hoje a gente larga E quem larga não passa A noite acordada, na coma pelada A noite que é barada Esperando pra espregar a raba E quem larga não passa A noite acordada, na coma pelada A noite que é barada Esperando pra espregar a raba Não dorme, não tô cegando e vai E tapa, 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 barada Tapa, 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 barada Na raba Vai sucar, vai sucar Vai, bebê! E tapa, 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 barada Tapa, 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 barada Na raba Abre o portão, menino! Tchau! Vai! Isso é maior, menino! E não confunda Vai, diferente Chama, vai! Vai sensacional, menino! Chama, sim! Ele me ligou de madrugada Disse que tá com saudade E aí? Vai, essa hora é falar de sacanagem Sabe que eu não levo Corro pra ver, pra contê Chama, sim, velho! No ponto fraco, essa voz linda Chama! Vai, bebê! Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê! Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E não tem dia e não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama Eu vou te amar! Vai, bebê! Me pede pra... Chama-se, vai! Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Isso é Maia Alves Arranhando o piseiro, menino! Maia Underline Alves, cantando oficial Chama, bebê! E quem gostou faz barulho! Sucesso! Acabou com nós Que energia é essa? Disculpa! Que energia é essa? Essa é Minha irmã Minha produtora Minha amiga Minha parceira Que eu amo demais Que Deus quiser Vai ter muito sucesso pela frente Em nome de Jesus Em nome de Jesus